Uma operação realizada pelo patrulhamento tático móvel do 10º Batalhão da Polícia Militar em Rolim de Moura culminou na prisão de 10 pessoas envolvidas em furtos recentes e na recuperação de diversos bens subtraídos. A ação foi desencadeada após uma série de crimes que alarmaram a população. Entre os itens recuperados estavam produtos furtados de uma loja de eletrônicos, invadida na última quarta-feira, dia 20, e de uma loja de móveis e eletrodomésticos, invadida na madrugada de ontem. Os criminosos quebraram as portas de vidro para invadir os estabelecimentos e subtrair objetos de alto valor. Além disso, a operação apreendeu uma motocicleta com restrição de furto. Além de um motor de popa, balanças de precisão, drogas e munições. Os itens foram encontrados em posse dos suspeitos que foram encaminhados à delegacia. Alguns deles que já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. Todos os indivíduos detidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública Unisp de Rolim de Moura, juntamente com os materiais apreendidos. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e devolver os bens recuperados aos proprietários.